E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão, e galera, criei outro mapa e coloquei pra download, ele já está na community, beleza? Pode ser que não apareça agora, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas galera, vai aparecer, beleza? É, aqui está meu mapa, galera, meu mapa é esse daqui, galera, ó, Adventure Map, aí ó, ADV, M, M, Map, TRV2 Tem 4 downloads e já tem 5 estrelas, olha só que legal, galera, já tem 5 estrelas esse meu mapa Coloquei pra download ontem, ontem à noite, galera, coloquei pra download esse mapa E esse mapa, galera, tá bem legal, então galera, eu vou deixar aí no, é, nos comentários o link do meu mapa Porque é só vocês irem em fromlink no survivalcraft, né? Se caso você não achou na community e quiser baixar, beleza? Mas galera, é, esse mapa aqui é o mesmo esquema do outro, de salvar a princesa, só que esse, galera, tem mais desafios E os desafios aqui, galera, são insanos Sim, galera, eu fiz desafios insanos aqui, galera, então vai ser bem difícil passar aqui Beleza? Mas aqui, olha só, tem umas plaquinhas bem-vindo Tem a missão, só a princesa, beleza E aqui são as regras do jogo, né? Você tem que jogar no modo Adventure e jogar É, à noite no mapa, tá vendo, ó? Vocês tão vendo que aqui tá de noite, galera? Olha aqui Tá de noite, tem que jogar à noite, beleza, galera? E, e tem que jogar à noite mesmo, sabe por quê? Porque o chefão dessa vez não é o rinoceronte O chefão dessa vez vai ser os lobisomens Então por isso tem que jogar à noite, porque se você jogar de dia Eles vão virar lobo Então, aí não vai dar certo, galera Então Vamos lá Vocês tão vendo que os avisos aqui tá colorido, tá vendo, ó? Isso aqui eu ensinei Num vídeo de como Colorir as letras de aviso das placas Esse é um tutorial aí no canal E aqui, galera, olha só que legal, ó Você pisa aqui Vai abrir e vai fechar Aí vai aparecer aqui Parkour com tigres Dessa vez são os tigres, não são os leões Que eu fiz lá no outro mapa Dessa vez são tigres Beleza? E, galera Depois que você passou os nove desafios aqui Bom, o mapa tem dez desafios, galera Depois que você passou, na verdade, os oito desafios Você vai pro nove E o nono desafio, galera Essa parte aqui, pelo menos, eu tenho que mostrar pra vocês Tá? Assim, eu não vou dar spoiler dos outros desafios Mas nesse Eu vou mostrar, galera Esse aqui Lembra que eu falei que O jogo aqui, o mapa de salvar a princesa É igual do Mario, né? Tipo o jogo do Mario, você tem que salvar a princesa Pois é Essa parte aqui é igualzinho o Mario também Tem o Airship Que é aquele navio voador Do Mario Bros 3 Do New Super Mario Bros Aquele navio voador Que tem um monte de De bomba e tudo mais Então, galera Esse desafio aqui É o Airship Então aí você vai ter que ir pulando, galera Beleza? Então eu me inspirei muito No Mario Bros 3 Pra fazer esse desafio aqui Né? Aquele Mario Bros 3 do Nintendinho Então é isso, galera Então é isso, galera Então espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixe seu like aí Baixe o mapa E joguem gravando, beleza? Você tem um canal aí de survivalcraft Se vocês quiserem Pode jogar gravando E postando no seu canal também, beleza? Então é isso Eu fico por aqui Baixe o meu mapa Joguem E é isso, galera Então Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E fui!